TECRU 2 PORCHE de novo, ou um carro mais rápido do nosso Ou um próprio carro do jogo Vou ver isso ainda Porque eu acho que até a nossa PORCHE Ia perder muito fácil para a McLaren Mesmo jogando No modo profissional Então eu acho que a McLaren Ia andar de 10 a 0 na PORCHE Em questão de velocidade, aerodinâmica Grid e tudo Esse carro aqui Apesar de ele ser Um dos modelos mais antigos da McLaren Ele tem uma aerodinâmica impressionante para a época dele Ele é feito antes dos anos 2000 E ele é um carro Que chega a 420 km por hora de fábrica Ele é um carro absurdo E é isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Se inscrevam no canal e deixem um like Acionem o sininho de notificações Para você receber os vídeos novos que saem todos os dias E compartilhem o vídeo com a gurizada E o pessoal de vocês ajuda muito o canal, beleza? Vamos lá para a customização E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí gurizada, McLaren é film customizada, tá? Então botei o aerofólio de fibra de carbono atrás, né? Isso aumenta muito a aerodinâmica. Nossa traseira também tem alguns corta-vento ali embaixo, né? Tudo feito de fibra de carbono, como sempre, tá? Nossa entrada de ar na frente, ela também é fibra, né? E os nossos aerofólios ali da frente também é fibra, né? Não dá pra enxergar muito bem porque o matinho tá na frente. Vou tirá-la daqui, vou ligá-la pra vocês verem o motor dela. Esse é o motor dessa nervosa aqui. Vamos tirar daqui pra mostrar pra vocês ali então. Pronto, esses são os aerofólios da frente dela, tá? Isso aumenta muito a pressão aerodinâmica dela. Bom, os vidros ali eu botei por estética pura, né? As películas pretas que eu acho bonito. O nosso freio a disco ali, as nossas pinças de freio também, pura estética, né? Pintei de laranja da cor do carro pra ficar legal. E é isso aí. Vamos pegar e vamos pra uma corrida com ela então. É, vocês ouviram o cara, mas não vai ser nesse vídeo. Ó, como vocês podem ver, gurizada, eu tô em quarta marcha, metade do giro do carro, andando a 200 km por hora. Vocês têm noção do quão animal é esse motor da McLaren F1? Beleza. Vou achar uma corrida então pra gente. E aí vamos nessa. Beleza, gurizada. Chegamos aqui então. Corrida de hipercarros. Tá? O meu carro provavelmente vai ser o... O único senhor de idade da corrida. Sem dizer, né? Que é o único carro da McLaren que vai ser os anos antigos. O resto deles bota um carro novo pra correr contra a gente. E vamos lá. Sentar o pé. Coisa de hipercarro é rápida. Olha, a Cone segue a Ghira, Zonda. O que mais nós temos lá? La Ferrari. Nós temos ali na frente uma McLaren MP4. Trânsito pra caramba. Eita, nós. Desengolado. Desengolado. Nossa, pisei erradíssimo no freio. Olha, nós temos até uma Porsche Spyder correndo. Ih! É o que dá não prestar atenção, né? Eu vou amar a corrida de recuperação agora. Tem muito o que fazer. Ah, mas eu não fico pra trás nem pensar. Vou calpar a 400 pontos por hora. Senão vai ficar assim. O problema é que o deles também é rápido, né? Mas a minha é a McLaren. Sai fora! 430 km por hora. Isso é um animal, não é um carro. Caraca! Nossa, eu nem vi a velocidade que eu fiz a curva, mas eu fiz. De algum jeito. Ai, 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 ai. Deslizei feio ali. Se eu tivesse freado, eu teria ido pro muro. Ô, Nelva, como é que eu anei o carro desse jeito? Ui! Só passou perto. Ai, 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 ai. Senta essas rodas no chão, cara. Ai, o aerofólio tem que fazer a parte dele. Ui! Desengrudadinho. Ai, presta atenção na corrida. Ai, 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 ai. Agora essa parte complica. Filho da mãe. Ha, tem que frear por causa do carro. Tem que ficar apertado a pista. Bem apertado. É, pista nada, né? Porque eu não tô correndo em pista. Tô correndo na rua. No meio do trânsito. Vamos lá. Essa eu mandei mal Aquela crua eu fiz muito mal Olha, tá grudado aquele Bugatti Veyron Ou é o Shiron Ah, não identifiquei qual deles é Ah, vou fazer essa crua com tudo É, aquela ali sim, mas essa aqui não Nossa senhora Ah, eu tinha que olhar pra trás Aí vem a Porsche Filha da mãe, ainda jogou nido pra cima de mim A Porsche e o Bugatti estão na nossa frente Só não sei qual Bugatti é Ainda tô intrigado pra saber qual é É o Bugatti? Deixa eu ver Não tá com cara de ser Bugatti Nossa senhora Ai É, esse rateio foi feio Preciso buscar, preciso buscar, preciso buscar Vamos, vamos, vamos Vai lá, aguenta a curva Vamos lá, vamos lá Passei os ondas Tá aqui a Spider de novo Caraca, eu não sei como é que eu fiz aquela curva 350 km por hora na curva Tudo bem que não é uma curva fechada, né Mas também já foi até demais pro carro Saiu de lado E eu tô suando pra caramba E eu tô suando pra caramba Ó, abaixei o tempo Nossa, mesmo tendo batido daquele jeito eu baixei o tempo Sem o vácuo dos outros carros é muito difícil chegar nos 450 km por hora Uma curva que oscila, a outra vem no encaixe E a outra fecha e nós reduzimos pra terceira E aí, eu tinha que rotear, né Eita, nossa Isso, olha pra trás e vai chegar pra frente Não disse E aí, levei dois postes Ai, eu bode Mentira que eu quebrei o vidro Vai da frente Mas o Spider grudou na gente do nada Filho da mãe Vamos ao vácuo da Spider Objetos no espelho estão mais próximos do que parece Por que não faz parecerem mais longe E agora Nossa, ela passou Como? Vou pra trás Sem chance Nossa, ela levou tudo Ui E eu quase também Que isso? Tá bem louca Cortando o giro de cesta Cortando o giro de cesta Cortando o giro de cesta A gente diz que eu não faço uma cruz para 300 pontos por hora, né? Nossa, o volante resolveu vibrar Eita Quase que isso acontece Opa Segura Ai, tirei uma lasquinha do cara Aaaaaah Tô indo pra tua mãe Tanto pneu Uh, não vi a divisória da ponte Vai Isso aqui é velocidade Fincado nos 400 Nossa, não baixa Agora que é uma reta gigantesca e o carro não baixa É o tempo todo Vamos cortar a gira então Eita, nós Mas não prestei atenção É o tempo todo 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 Ai, ai, ai Caramba Nossa senhora Ih, bateada Ainda bem que elas estão bem longe Ai, a roda de traseira quase saiu Ui É, depois dessa corrida não tem mais suspensão E nem carro Nossa Eita Sai da frente A roda de traseira Fim Finalmente acabou Ah, foi uma corrida Bem complicada De alta velocidade Os carros muitos Muito rápido Os carros estão correndo contra a gente Várias vezes a gente Ficou pra trás da Porsche Dos Honda Qual era outro carro mesmo O Bugatti também tava aí Pá Essa coisa foi complicada Mas é isso aí, gurus Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima